Eu quero saber. Quero dinheiro! É uma espéciega do final! Primeira equipe de banco nos tais, ele ganha a glória. Scotti o chamado. Estou prometendo você, mas... Como eu vejo onde está o dinheiro deles? Ah, tem a base ali. Essa primeira eliminação envia uma mensagem clara de mensagem que é hora de jogar. É hora de jogar! Os Boundless estão abrindo a Vault 1. Conexão ruim. Aí, amigo. Dois caras que eu não estou vendo. Pega o dinheiro, gente. Eu não sei onde pega o dinheiro. O barulho das telhas. O barulho das telhas está com 10 mil. Vai ter que roubar, né? É isso? Vai! Lá! O barulho das telhas está comendo, pois os Boundless começaram a fazer a nossa primeira caixa. Lá! Cuidado! É isso, cara! Vamos lá! Desenvolvimento especial! Pô, não tira nada de vida. É isso mesmo? Como que eu subo? Esquebrar... Eu vou falar errado. Esquebrar a escada? Como é que eu subo? O barulho das telhas está com 10 mil. Então, temos outro telhas nos livros. Obrigado ao poder. Os Boundless estão abrindo. O caramba, não tira nada de vida. Não tira nada de vida. Apenas a volta. O caramba de, número de inimigos. Corante o ar. O barulho das telhas estão prontas. Esse aqui é meu amigo? Cara o jogo é frenético, já curti O cara não sabe o que eu sou para a playa Respeita, como é que eu acho o life? Pô, eu sou um jogador de apex Não consigo subir O problema é que eu não sei quem é amigo e quem é inimigo Fica vermelhinho Não sobe Nossa, a mulher está muito fraca para subir Sobe, cara Não consigo Subi Jesus, está explodindo tudo aqui Cai sem querer Bangei 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 Um kill? Eu não estou indo lá catar o dinheiro Tem que pegar o dinheiro Calma aí gente, calma aí Já vou ler, já vou ler Frenético o negócio aqui A Boundless Estou indo, estou indo Estou indo Eu achei que era amigo Eu quero ligar É forte Fica ver quem é amigo e inimigo Pô, mas eu achei boa A jogabilidade, tá? Não vou mentir, está bem rapidinho jogabilidade tá tá boa igual da pex tá bem rapidinho e eu já leio tá aqui o bagulho tá frenético aqui e já parou alexandre o Kingfisher back in action eu não beijar quase que o ars eu só achei ruim o esquema de trocar os equipamentos e armas aqui mas dá para configurar quase cara ele ficou com peco me revive aí pô os caras me revive o cara tá de sniper tá vendo o da para segurar o da para segurar os barril para jogar jogo a gente ficou muito no ficou muito naquilo né não fez o objetivo tá deixa eu ler aqui a insônia é a minha insônia parou cara semana passada eu tava bastante mas eu tô mudando meios hábitos assim para tipo para começar a ficar melhor né ou não era usado aí fala não era usado desculpa cara tava no frenesi aqui não te vi mano a gente vou comer alguma coisinha se eu voltar e vocês tiverem aqui eu queria dizer que eu adorei conhecer vocês e isso Dani obrigado obrigado você é um gato miau ai a perescape isso eu não gosto quando é muito vertical tá ligado mas aqui vocês mas aqui é bom porque se explode tudo você quebra tudo né então dá uma diferenciada na parada e assim é a é os devs do bf né meu os caras sabem fazer fps e roubar não vai fugir não não vai fugir não ah é que assim os caras que tão os caras que estão com o nível mais alto já tão com esse equipamento melhor né Inclusive as armas Mas por enquanto tá de boa, né? Não tá lagado Alterar armamento Quero Como que eu altero? Não consigo Eu queria ir Ah, hein Ah, eu errei o grapple, mano Hum, os caras estouraram a cordinha, mano Pô, agora foi bom esse spray, hein Tá, o Life recupera sozinho Ah, recupera sozinho Toma Ai, cara, logo, ficou um taquinho Ah, eu ia matar ele e ia extrair, velho Ia roubar, aliás, né Nossa, ou ali eu ia fazer a play, hein Tá, tem que fazer 20 mil Como é que eu sei quanto que tá o negócio Meu Deus, caiu tudo Cadê a caixa? Meu Deus, tem mais gente Ah, velho, eu tava engatilhando Ganhamos? Cara, como que a gente ganhou Cara, o jogo é divertido, não vou mentir, tá? Eu achei que eu ia jogar mal Eu só não soube fazer direito subjetivo, né? Mas a gameplay é boa Parece ser bem divertido Depois você tiver uns Os armamentos melhores e tal Como é que eu sei O que que eu fiz O que que eu não fiz 8 barra 3? Eliminações? Ah, eu fui bem, eu acho, né? Ó, quentinho Quatro mil Dois mil Mil quinhentos Ó, ganhei um boné Ganhei um boné aí, ó O que que é isso? Eu queria ter jogado de... Ah, se aumenta o nível das armas E do gancho Não sei como é que muda Vou trocar Vou trocar Oh, só em dois? Pô, daí é memes, hein? Só eu e o cara Ah, não Estarrador tá alto também Tá, aqui é o ponto de extração Então, né? Onde que a gente pega o dinheiro? Ah, tá, lock off Como é que eu pego as coisas? Puxa, dá pra quebrar a arma Dê um soco Ah, cara Pô, uma erradinha que eu fiz ali Senão eu tinha levado ele Eles ficam defendendo o cofre, é isso? Não entendi ainda, mano Olha os caras cheias das miras já Ah, então são três, seis, nove, né? São nove players, então Cara, já tá trazendo dez mil, é isso? Eu só não gostei a forma que é... Que é os itens aqui Ah, então a gente bota a grana e fica segurando pros caras não roubarem, né? Não, 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 não Ah, porra, barulheira Tá embaixo Tem dois time Olha os caras cheios de equipamento Pra ver onde tá a galera E isso Ah, veio todo mundo aqui Olha, vai, revive o cara ali Boa, ganhamos 10 mil, é isso Vamos ver se eles podem manter esse momento É, né? É isso Agora eu tenho que lacatar o resto Rússing ball, 2 A Tuff Shells estão na arena, galera Apenas um grande contesta A espécie de trânsito na live wires ainda está lá Eu já vivi em essas situações, June A Tuff Shells estão se sentindo firme Eles estão enxando a baixa, também não explode atirando não explode Ah, dá pra pular e subir já. Opa, tá embaixo. Boa, pessoal. Só pegar agora e vazar. Me dá cobertura. Eu não posso fazer nada, só correr. Morri. Putz, cara, eu esqueci que tem buraco, velho. Pô, vacilei. Aí a caixa fica onde? Pô, o cara me reviveu, hein? Boa. Cara, eu posso usar o Grapple, mano. Boa. 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 Vai defender até carregar o valor, né? É isso. Agora que entendi. Boa. 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 O que é isso? O cara jogou um bagulho ali que me cegou, mano. Mas não deixa... Boa. Pode me reviver, hein? Nossa. O jogo é divertido, cara. O tempo está acabado e o botão caiu neste jogo. Quando nós empolgamos a simulação e os nossos contestantes desplazam, vamos dar um momento para agradecer as nossas novas estrelas de crescimento. Então é isso. Pega a grana e fica defendendo até o valor cair na conta, né? Da hora, da hora. É isso. Pô, The Finals, vale a pena, mano. Joguinho de graça bom, tá? Completinho. Ontem estava meio zoado por aqui, né? Provavelmente todo mundo estava testando. Mas hoje rodou lisinho aí, cara. Sem drop. Sem lag. Apesar de ter aparecido o iconezinho ali, né? De conexão. Mas, cara, de boassa, mano. Da hora. Deixa eu ver o passe aqui, cara. Ó. Quanto sairia para eu comprar um passe? Cara, o mesmo é o ícone da moeda do Battlefield, não é? É R$1.150? Quanto custa isso? Em reais. Ah, tá no preço padrão, eu acho, não tá? R$43? Cadê o Felipe? Felipe, você tá aí? Quanto que era o passe do Fortnite? Do Apex, eu acho... Do Apex ainda é mais caro, eu acho, cara. R$50? Tá um valor bom, mano. É, aqui... Ah, é R$1.150. R$1.150. É R$25? É, o do Apex, se eu não me engano, é R$50. Os 50 e poucos, eu acho. Não, é. O Fortnite, eu acho que é, sem dúvidas, o jogo que tem o passe mais barato, eu acho, né? E assim, cara... O gráfico tá muito bonito, as animações muito bem feitas. O passe tem itens aqui bem legais, tá ligado? Não é aquele passe meme. Tipo, se a galera segurar no jogo mesmo, tem futuro, cara. Principalmente com o eSport, tá ligado? Olha só, é bem bonitinho, cara. Olha as animações, velho. Caramba. Muito da hora. Eu acho que o joguinho vinga aí. Só tá faltando o serve BR, né? Pô, vou mais um, vou mais um, eu gostei, cara. Pô, eu sou um edificado. A jogabilidade eu gostei bastante, cara. Gostei bastante. Eu acho que o jogo tem que ser mais alto, cara. Parece que as coisas são muito altas aqui. Especialmente. Olha lá. As casas de poderes estão fortes, armando 1. Cadê meu time? Ah, e é mesmo? Não vem ninguém pra cá? Tô vindo sozinho. Reviver um parceiro pode fazer um poder de bom para as casas de poderes. A jogabilidade eu achei muito boa, cara. Melhor que o BF, inclusive. Não é travada, cara. A jogabilidade não é travada. Não sei como é que é no PC, né? Mas, tipo, aqui no controle eu sinto ela bem fluida. E apesar do jogo ser... Ser bem vertical... Eu achei que ele ia ser mais chato, mas não é não. Pô, revive nós ali, mano. Os caras tão tretando. Pô, pega a parada e vaza. Cara, ele quer matar, né? Mas esse foi o que vale a pena. Cara, que bom, mano. Que bom. Fico feliz. Se encontrou alguém, né? Ela curte games também, ou não é dos games shimaks? Acabou o bala. O cara veio escorregando ali, já me fuzilou. O cara veio escorregando ali, já me fuzilou. Eu vou repetir o que tu já falou, né? Essa é pra casar. Que massa, mano. Que massa. Esses caras tão pegando, ó. Minha única reclamação... É os comandos aqui. É inimigo. Nossa, eu achei que era amigo, velho. Nossa, eu tô com uma dificuldade enorme de diferenciar amigo e inimigo nesse jogo. Um cara que lança a Xana ali, mano. Ah, eu posso... Eu posso controlar a câmera. Alterar armamento. Eu queria trocar armamento, mas eu não sei como é que eu faço. O cara dá medo, hein? Nossa, são os três times aqui. Ai, eu caí. Nossa, eu vou fazer vivo. Vamos ver se eles podem manter esse momento. Ah, não. O cara veio por cima. Tem um bonequinho ali no mercado, que legal. É massa que, tipo, é um... É um bagulho de grana pros três times disputar, né? Isso é massa. Ó, tem torcida. Torcida gritando. Futebol. Olha os efeitos que da hora, velho. Energia em volta 2. Os direitos de live estão abrindo. Isso. Ah, é o cara que tá levando o bagulho. Ah! Nossa, eu achei que era buraco. Ah, como é que espota? Os caras têm uns scanner muito louco aí, mano. Tô errando muito tiro, velho. As moedas caem. No PC fica o contorno. A cor de cada equipe é mais fácil. É, cara, aqui... Ó, aqui até fica a cor, só que fica bem fraquinho. Mas eu acho que dá pra mexer nisso aí. Tem lá no menu de... De acessibilidade. E o cara vai morrer queimado. No menu de acessibilidade, eu acho que mexe. No menu de acessibilidade, eu acho que mexe. Esse soco aqui é do BF-5, mano. Igualzinho. Pô, o grapple pega longeão. Ah, tá bem lá embaixo. Oi. Hum, mais um tiro. É, de boa jogar de sniper, pô. Achei que era mais difícil. Eu vi ali que eu conseguia acervar. Achei que eu ia sofrer mais. Granada Igna. Granada de... Fragmento. Tô pegando as mães ainda, né? Ué, massa que destrói o cenário, né? Cara, isso é muito massa. Isso, levanta aí um. Boa, garoto. Jogou muito. Extração, ele vai aonde? Responda, alerta. Os overdogs estão em ação. Vai, vai, vai. Coloca aí. Pô, a gente ganha se extrair, hein? Se extrair, é nosso? Tem gente voando aqui. Ah, os caras... Putz, eu nem vi os caras, mano. Só vi o outro voando ali. Cara, se a gente extrair, a gente ganha. Ele vai tentar me levantar. Vamos ver. Não? Ih, tá todo mundo ali. Intervalo? O que que dá quando é um intervalo? O cara é viciadão, mano. Olha, tem um bagulho que revive na hora. X, o outro morreu já. Não tem um jogador, não tem um jogador que deixou na arena para o powerhouses. O barco está lá. Subiu. . 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 Olha as coisas quebrando, mas não é muito massa. Usando uma flashbang. Flashbang fora. Colocar a chuva. O dinheiro foi completado pelas casas de poder. Não era para cair aqui, não. Eu queria ir em cima. Cara, mas não é com 20 mil que ganha? Olha, tem 10 mil dos dois caras. Quando o tempo acaba, tu pode se reviver, não precisa ficar esperando. É tipo... É rounds então, é isso? Não entendi muito bem ainda. Quando eu acho que eu entendi, eu não entendi. Os Overdogs estão abrindo o vault 3. Cofre 3. Onde que é o cofre 3? Ah, lá. Eu só estou achando o som do jogo baixo. Ola. Um membro ainda está sentindo para as ruas de live. Eles precisarão manter uma cabeça tranquila. As ruas de poder precisar de tentar de novo. Escote, parece que alguém começou a derrubar seus poderes. Nós temos que voltar para a arena. Onde está a caixa? Onde está a caixa? Com apenas um membro ainda, as ruas de live precisam evitar uma ferramenta. Aqui não abre? Como é que eu desço, cara? Eu não sei para onde eu desço. Foda-se. E aí? Onde está? Me deixa a caixa. Eu não tenho que dar conta de saber se não vai dar conta do jogo. É isso aqui. É isso aqui. Isso aqui. É 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 isso aqui. Os caras lá ficam escondidos ao invés de matar eles. É que o esquema é esperar os caras apertarem o cofre pelas costas, que daí você mata o cara parado. A equipe espera para os Livewires. Há apenas um contestação para os Overdogs. Há tempo para jogar morto. Os Livewires estão em jogo. Os caras estão cheios dos equipamentos. Os Overdogs lutaram um caça. Há tempo para jogar morto. Há tempo para jogar morto. Os Livewires apenas roubaram um caça. Há tempo para jogar morto. Vai! Estou trancado. Tem vidro aqui. Não acredito. Eu nem sei o que aconteceu ali. Os Overdogs foram lançados para o jogo. O time está chegando. Ah, ali é cada time. Eu achando que eram os 3 jogadores. O time está empatado. E apenas assim, o time está empatado, né? O time está empatado, né? O time está empatado. E apenas assim, um novo vault apareceu na arena. O último membro dos Overdogs está lutando para evitar o time White. Os Overdogs foram enganados. O time White. O time é para os nossos competidores esperam o melhor, mas preparem para o pior. É certo, temos um novo evento em caminho. Os poderes foram enganados e não foram desenvolvidos antes. Os nossos competidores esperam que possam bater. Enhançoados vão precisar e não conseguirá fazer um jogo. Todas as atletas estão fazendo uma lida de volta na arena hoje. Sobe. Fugiu? Bora. Um tiro, mano. Nossa, ali ia fazer uma jogada boa, hein? Caracacha cai, mano. É muito doido. Pô, quando você tá com a caixa, tu fica muito pilhado pra sair fora, tá ligado? Muito louco. Tô ficando... Os caras tão lindos. Os caras tão lindos. Obrigado por isso, June. A casa de poder acabou de começar a cair. Não há tempo para o que eu tô voando. Os caras sabem que a gente é brasileiro. Viu? Eles falam em Brasiliens? O cara tá um tiro. Tá daqui, rapá. A gente já entrou nos últimos 30 segundos da combina. Não vejo. Hum... O que esse cara tá fazendo com a marreta, velho? Ah, agora no final baixa a gravidade, agora que eu vi, eu nem tinha visto. 10 segundos left. Ah, não vai dar tempo, né? Já era. O que está left é para confirmar os resultados. É massa, cara, é massa. Se jogar com os brothers fica mais da hora, né? E mesmo que a batalha fosse virtual, a nossa nova fama é verdade.